Atenção, ei, ei, imagina você se preparar pra fazer a festa da sua criança Ah, preparou tudo direitinho pra ser aquela festa maravilhosa E quando está chegando no local do evento, as lancheiras são roubadas A mãe foi assaltada, foi o que aconteceu nas tardes de Parnamirim A mãe da aniversariante de 4 anos, conversou com a nossa equipe sobre os momentos de terror que viveu Será que a festinha ainda aconteceu? Será? Que maldade no aniversário dessa criança, pelo amor de Deus Vamos ver essa reportagem aqui comigo, minha produção querida Solta aí, Manu Essas lancheiras deveriam fazer a alegria de algumas crianças E principalmente de uma menina, que comemorava o aniversário de 4 anos Mas na tarde desta quarta-feira, a festa foi interrompida antes de começar Por causa da violência Essa mulher, que prefere não ser identificada, é mãe da garota E conta como tudo aconteceu Eu cheguei na escola que minha filha estuda, hoje é aniversário dela Estou fazendo 4 aninhos e quando eu estacionei, eles me abordaram na moto Eles diziam o que? Como minha filha mais velha estava na frente, eu fui ajudá-la a descer com o bolo Quando eles pararam, eles pediram o celular, para mim não gritar e não correr E como a menor estava no banco de trás, eu só dizia Minha filha, minha filha, moço, minha filha Aí ele insistiu no celular, mas eu não tinha celular no momento Na hora não estava comigo E aí, ele tomou a chave da minha mão Foi quando o comparsa dele entrou no carro, só que minha filha ainda estava dentro do carro E aí eu me apavorei, porque eu fiquei com medo E aí, o que estava na moto foi para cima da minha filha mais velha Insistindo que ela desse o celular E eu puxei ela, e eu disse que ela não tinha o celular Aí foi quando eu abri a porta do carro, só deu tempo para eu puxar a pequena Ainda segundo a vítima, mesmo após o carro ter sido roubado Nas proximidades do centro de Parnamirim, na região metropolitana de Natal A festa aconteceu, é que apenas o bolo não foi levado Eu tive que respirar fundo, mesmo mediante o transtorno E quando eu cheguei dentro da escola, que eu vi os amiguinhos esperando E ela ficou triste, né, e a festinha montada Aí eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa Aí eu fui no supermercado, minha cunhada foi no supermercado, providenciou o bolo Eu fui na Bombonieri, comprei umas guloseimasinhas e cantamos parabéns E ela disse que a festa dela tinha sido perfeita Horas depois, já na noite desta quarta-feira, os policiais militares do 11º Batalhão Foram informados que dois indivíduos, em uma moto, teriam tentado assaltar um caminhoneiro No distrito industrial de Macaíba Quando a viatura chegou ao local, encontrou um dos suspeitos ferido É que a vítima teria reagido à ação criminosa e atropelado a dupla Já o segundo comparsa conseguiu fugir O rapaz, machucado, foi socorrido para o hospital Valfredo Gurgel, na zona sul de Natal No local, os policiais encontraram as cerca de 20 lancheiras roubadas durante a tarde em Parnamirim Segundo esse militar que atendeu a ocorrência, o suspeito preso não foi oficialmente identificado Recebeu um chamado do Copom que tem uma ocorrência de disparo de arma de fogo na área do Cia, lá de Macaíba A gente chegou no local, na estrada de Lamarão E no local se encontrava uma pessoa lá ao solo, baleada E mais à frente uma moto abandonada E depois a gente soube que na parte da tarde teve um arrastão Na cidade de Parnamirim, onde levaram um carro, um veículo, um colo E os produtos de aniversário de uma criança Com esse camarada lá na estrada, onde ele estava baleado, caído lá Se encontrava realmente várias lancheiras de aniversário de criança Essa motocicleta que até então não tinha queixa de roubo Porém, pelas características, deve ter sido os mesmos indivíduos que fizeram o arrastão na área de Parnamirim Ainda de acordo com o PM, a motocicleta utilizada pelos suspeitos não tem queixa de roubo Mas foi recolhida para a delegacia Após recuperar as lancheiras e parte do material que deveria ser utilizado na festa infantil Os policiais apresentaram os produtos na delegacia A mãe da menina, de apenas 4 anos, afirma que a moto utilizada pelos suspeitos é parecida Com essa, apreendida pela polícia Quando perguntada sobre como está a criança Após o roubo das lancheiras no dia do aniversário, a mãe se emocionou Então, assim, né O trauma não diminui, mas a gente fica mais aliviado Porque ela não sentiu tanto Em termos, porque quando chegou em casa, ela ficou pensativa e disse Mãe, graças a Deus Não, ela disse, glória a Deus que você tinha docinho E veio pegar docinho para a minha festa, porque tinha os docinhos em casa Aí ela disse, e a minha mãe abriu a porta do carro e me puxou rápido É verdade, esse martelo aqui, esse martelo aqui Vou bater esse martelo aqui Essa falta de segurança na cidade de Parnamirim E você vê a polícia trabalhando, tá A polícia trabalhando Primeiro, obrigado Cris, obrigado Cris Primeiro, a primeira coisa Deixa eu bater esse martelo azul aqui Para o trabalho da polícia de Parnamirim aí, ó Tá Para a polícia de Parnamirim Que a resposta foi a altura Foi rápida, tá bom Esse aqui é para a polícia de Parnamirim